Fala, orcegadas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o Cod Mobile com o Cadalvão aqui, galera. E o que que é isso, velho? Hoje chegou a Season 6 do Cod Mobile, que parece ser a melhor Season desse ano, hein? Vamos nessa. Então, logo de cara aqui, eu já ganhei o Adler. Provocação... Não, provocação não. Provação. Beleza. Caraca, que ombros, hein? Que ombros. Que ombros. E o que mais a gente ganhou também? Ganhamos uma Sniper pra eu mular. Sou o péssimo Sniper. Vocês sabem disso. E a Délise. Tá bonitinha, hein? Meio magrela lá, pô, mas bonitinha. Ganhamos aqui uma Mochila Leão. E vamos para o Passe de Batalha. Juramento do Templário, hein, cara? Não, essa temporada aqui... Cara, alguém... Se você reclama... Olha isso, mano! O bicho é um druida, mano. O bicho é um corno druida. Olha o tamanho do chifre, velho. Caraca, ela tá de faquinha ali em volta, mano. Essa skin aqui... Eu já fui equipar essa skin, porque... Eu não sou um druida, muito menos um corno. Mas, tipo, não que eu saiba. Mas, vamos nessa. Não, o corno, na verdade, ele só é corno se ele souber. Aí ele é corno. Se ele não saber, ele é só um enganado. Vamos lá. GKS Scamers de Metal. Tá bonito, hein? Ô, louco. Ó, a cabeça aqui, ó. Da arma aqui, ó. Tem um... Tipo uma serpentinha, rapaz. Let's go! Tá, calma, calma. Ó. Ó, esqueleto aqui. Lei da Selva, cara. Lei da Selva. Tá, revirou rei leão o bagulho. Beleza. Vamos continuar aqui. Calma, calma. Calma, calma. Ó. Entrando... Vamos assistir um filme aí, pô. Faz batalha. Não assisti com vocês. Vambora. Eu acho que eles mostram as armas muito rápido, velho. Beleza. Ó o chifre, mano. Do corpo. Do ruído da cor. Bulldozer. Tô louco. Caraca, velho. Meteram a menina do... Horizons. Do Playstation, cara. Vambora. Tá, beleza. Beleza. Então, galera. A gente tem a assinatura. Quando você tem a assinatura do Codium Mobile, toda a Season 9 você recebe um personagem e também uma arma nova. Isso não tem nada a ver com o Paz de Batalha. É só uma assinatura. E quando você faz a assinatura, você automaticamente também tem o Paz de Batalha, além dessas... Dessas duas recompensas. Então, a recompensa é esse brother aqui, a mochila e a DL, ok? Entrando no Paz de Batalha, vou fazer aquela parada que eu sempre faço. Vou comprar aqui o 520CP, que eu já pulo 12 escalões imediatamente. Vamos lá. Vamos subir aqui. Mas calma. Nessa temporada aí tem arma nova, tem perk nova. Aí vai olhar tudo isso hoje. Então é o seguinte. Ó, o Dru... Ó, mano. Tem que pôr o Druid a corno. Aí... Logo de cara a gente tem, então, a personagem épica aqui, que é a Alice. Bosque Encantado. Acho ela simples. Mas tá legal. Depois do corno Druid, você espera qualquer coisa aqui dos personagens. Dos personagens loucos. Vamos lá. SPR, velho. SPR, irmão. Meteram uma SPR no Paz de Batalha é épico, mano. Noites Celestiais. Acho que não, hein. Ó, esse machado tá bonito. Ah, volta no machado. Queria ter visto o machado. O olho... O ser que tudo vê. Tá, chega. Chega. Eita, pega. É exódia? Tá. Então é o seguinte. Vamos continuar aqui. Vamos recapitulando, tá? Primeiro aqui, quando você compra o Paz de Batalha, logo no escalão 1, né, pago, você já tem o Druid a corno. Beleza. Também você tem aqui a GKS, que é uma boa arma. Tá? Aí depois, seguindo aqui, você tem o Druid a corno. Você tem a personagem Alice. Então, no escalão 10. E aqui no escalão 11, você tem a SPR. E aí, de graça, galera, no escalão 14, você tem a Perk Nova. Que ela te oculta ali de um tático do oponente. Flash, uma granada, né, granada de flash, com cursora. Mas é só uma. Ela vai cancelar uma só. E aí, depois que ela cancelar, 30 segundos pra ela poder cancelar a próxima, entendeu? Então, se você tomar alguma coisa no meio disso, ferrou, você vai tomar. Ah, no escalão 21, a gente tem a nova arma Grau Grau. Tá? Ela parece simples, meu. Mas, mano, ela é forte. Se ela for ouvir igual o COD Mobile, desculpa, Warzone, PC e console, ela vai vir forte. Bom, o restante vamos zerar, então, o escalão agora. Vamos comprar aqui, ó, até o 30 logo de uma vez. Pra ver que não usa a guarda. Vambora. Partiu! Já pegamos aqui, então, a Perk, a nova arma. Vamos ver os outros personagens e as outras armas épicas também de skin, né? Vamos ver. Bem interessante. Mochilinha! Não. Semuji. Enfoque a escuridão. Que isso, mano? É um fatal, tipo. Fica piroto. Feliz Ano Novo! Não, querido. Ó, continuou. O L, vermelhão. Piedade. Tá bonita essas vermelhas aqui, hein? L car, é isso? L car. Meu, ela recebeu um buff nessa temporada, mas não acho que seja um buff muito interessante, não. Só o flamejante, tá bonita. Tá bem bonita. Mas, ó, pra mim, é outra arma épica que não tá no cenário. Ou, pelo menos, nem dá pra eu jogar muito, então... Difícil, hein? Pra mim, pra de batalha épica, assim, tem que vir arma top. Arma que joga com skin da hora e tal. Pra valer a pena, né? Pra comprar. Tá bom. Mas, entre a SPR e a SCAR, mais chance da SCAR jogar. A GKS joga. Que isso? Ciclope, mano? Caraca, Samael. Ciclope poderoso. É o Ciclopão mesmo, mano. X-Men aqui, ó. Caraca, mano. Você tá cheioso, hein, velho? Você tá meio gordinho. Tipo, gordinho de... Nas costas ali, mano. Caraca, velho. O cara vestiu aqui um pavão, mano. Mas eu gostei, mano. Tá legal a skin dele. Tá bom. Curtiram? Ou não? Fala, fala pra nós aí. Eita! Ah, é a Chopper. Não, não é a Chopper, não. Essa é a Hades. Sim, a Chopper não tem aquela lateralzinha ali. Ô, tá bonito, hein? Putz, mas a Hades é... Não joga Hades também, né, cara? Putz, essa é uma das piores LMGs do jogo. Mas tá muito bonita. É uma arma do Druid isso aqui, pô. Top, tá bonita. Não dá pra falar que tá feio, não. Tá, vamos comprar o restante, então, aqui. Cinquentão. Bora lá. Já já eu vejo o chat, hein, o que eu tô fazendo isso aqui? Eu tô gravando isso aqui em live, galera. Aqui no YouTube mesmo. Saiu... A live foi ontem à noite. Vamos lá. Eu sei que eu tô ligado que muita gente não assistiu por causa do jogo do Corinthians. E espero que ele tenha perdido. Calma. Calma. Ei. A McDance. Eu gostei desse vermelhão, cara. Foi uma das primeiras skis, né? De raridade azul. Que eu achei que eu usaria. É bem. Ó, essa aí parece estilosa, hein? E é pausão e tal. Ah, ali é a Graal, cara. A Graal 5.56. Guerreiro Nórdico. Pô, essa aqui vai combinar com a personagem ali. Falei personagem? Não tá faltando personagem? Aí, pô. Aí, vai combinar com essa aqui, ó. Essa personagem eu já vi ela demais no Warzone PC e console. Agora ela chegou também no... No COD Mobile. Cara, agora que eu lembrei, tem um personagem nórdico também, que veio com a caça de 17 nórdica. Putz, dá pra fazer um do legal no Battle Royale, né? Nórdico. Putz. Ó, essa skin tá irada, hein? Ó, que bonita essa KSP. Olha, as skins raridade azul tão bonitinhas. Ó, tem a Krieg aí também, pô. Pra falar nada. Beleza, legal. Vamos dar uma olhada então agora nos eventos? Antes da gente ver os bonecos e as armas, tá? Então, no destaque aqui, a gente tem aqui... É, o quê? Explore o Atlântico. Resgatei aqui. Pronto, tô rico. Vamos resgatar essa parada aqui de baixo. Não tem mais nada. Não sei, tipo... Acho que... É. É o que tinha, eu acho. Sazonal. No grau. No grau, grau? Que isso, cara? É um TM de Pokémon? Que isso? T6, 2000... É uma música? Coloca essa música onde, mano? Cara, tá bugado pra mim isso aqui. Galera do chat e a maioria também não sabem, não. Mas acho que é música no arsenalzinho aí mesmo. Então. Beleza. E, mano, o que que é esse skin aqui? Mano, não, não. Eu sei que muita gente não gosta de skins desse jeito no COD, porque fala que... Ai, não tem nada a ver. O COD perde aquela pegada militar e tal. Cara, mas eu me amarro, cara. Eu me amarro. Eu vim do GTA, irmão. Bug? Eu acho engraçado bugs. Eu acho engraçado essas zoeiras, velho. Eu preciso dessa skin, cara. Tá muito legal, velho. Tá muito legal, cara. Olha, uma das melhores skins de login diário. Putz. Eu não andei pegando as últimas skins diárias, mas essa aqui eu vou tentar pegar, hein. Bora nessa. Vamos ver, então, os personagens aqui, galera. Então. Ó, então... Meu favorito, com certeza, foi o Druida Corno. Isso aqui tá muito louco. Imagina jogar BR com isso aqui, cara. Você agachadinha atrás de uma caixa lá e o chifrão saindo. Ó, segundo, o que eu mais gostei, meu. Com certeza. Cara, essa skin aqui tá maravilhosa, velho. Segundo o que eu mais gostei. Eu gostei desse pelo meme, entendeu? Mas essa aqui eu achei a mais bonita de todas. Deixa eu ver. O outro. O ciclopsão eu achei da hora. Pra caramba. É a mais simples de toda essa lista aqui, cara. Tipo, não deu tempo de fazer alguma coisa legal, meteu essa aqui. Quer ver? Até parecida com ela. Só mudou a textura. Falava... Ó, ó, ó. Vai lançar amanhã. Corre aí, ô estagiário. Faz correndo aí. Muda só a textura. E esse aqui também, do Adler, né? O Adler Calvo. Ó. É, esse aqui era, tipo, monta. E agora o monta em novembro depois do implante, entendeu? Então é assim que funciona. Na verdade, esse aqui era o... Esse aqui era o monta quando começou o canal. Esse aqui é o monta durante o canal. Esse aqui é o monta em novembro de 2023. Tá bom? Eu confia. Bom, galera. Então agora vamos dar uma olhada, então, nas armas, né? Que chegaram aí. Vamos começar pela GKSzinha. E ver naquelas camuflagens, né? Aqui, ó. Olha que bonita essa aqui, mano. Tá louco. Tá. Ó, vamos lá. Vamos personalizar a camuflagenzinha. Dourada. Platina. Damástico. Gima. E chegou a hora de ver, então, a nova sazonal. Já, já. Calma aí. Opa. Tá aí. Vamos ver. Ok. Essa nova sazonal? Acho que eu já tinha. Ah, a sazonal acho que é só na próxima temporada, né? Ah, eu tô doido. Beleza. A GKSzinha ficou assim. Qual foi a próxima? SPRzinha, então, aqui, ó. No jeito. Douradona. Platina. Damástico. Dima. Com as bolotas. A bolota na frente, mano. Não entendi essa bolota, não. Tá. E aqui, então, na fada vermelha. Condulação, glacial. Tá bonita, hein? Esses outros aqui, acho que vai ficar mais ou menos. É. É. Bem marromendo. Tá. Só formejante, então, aqui na pistola secundária. Vamos ver. Aqui, ó. Aham. Ah, ficou legal o dourado, hein? O solzinho aparece. Platina. Damasco. O Dima. O Dima tá bonito, hein? Aquele foguinho ali, ó. Ficou no estilo. Aqui. Bonito. Não. 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 Pô, demais. Confio que ficou show. Hades, então, agora. Do Druida. Olha lá. Douradona. Platina. Damasco. A Dima. Ficou o... As madeiras tudo de ouro aqui, mano. Isso é louco. Vamos lá. Ok. Vermelhão. Ficou bonito o vermelho. Nossa, esse aqui ficou legal. Parece uma água, né? No meio das plantas, assim. Não. Não. Ó, o verde deve ficar legal. Ih, achei que ia ficar legal. Achei ok. E tijolo da vovó. Ó, o chat não me deixa esquecer. Pediram pra colocar aqui a DL... A DLQ. A DLD. E vamos nessa. Mas eu acho que ela vai ficar a mais simples de todas. Olha lá. Ó, o pente ali de munição ficou com algum detalhe, hein? Platina. Ok. Dima, Dima. Dima, Dima. Top. Sazonal. Vermelhão. Azulzão. Damascão. Fogão. Vermelhão. Vermelhão. Não, verdão. Azulão. E tijolo da vovó. Beleza. Eu acho que a DLQ aqui é mais difícil de ver. Agora vamos ao que interessa. Vamos pra grau-grau. Que tá ali na frente, né? Monto. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver a grau-grau... Grau-grau. Sem nada. Ó. Cara, parece que é uma arma que... Tipo, do primeiro dia do Quad Mobile que foi lançado, né? Toda metalzona, cara. Mas, ó. Assim ela ainda fica no estilo. Aqui não tem nenhuma sazonal. E agora sim, vamos testar ela com a skin... A skin nórdica. Guerreiro nórdico. Parece que vai ficar bonito, hein? Opa! Ficou top? Achei bonito. Platina. Ó, a platina ficou show, hein? Eu quase nunca curto platina, cara. Mas isso ficou legal. Damasco, não? Mas, cara, cara. Já tô vendo try hard semana que vem me matando com ela de kundima. E aqui, sem nada. Puts, ela tá bonita, hein, galera? Tá bem bonita. Bom, ela tem alguns acessórios aqui. Vamos dar uma olhada nos acessórios dela? Antes de testar ela pra valer. Então, deixa eu usar tudo aqui. Vamos comprar tudo. Fechou? Tem cartões infinitos aqui. Então, as bocas. As bocas são as mesmas sempre. Os canos. Ah, os canos tem umas paradas diferenciadas aqui, hein? Tem um cano diferenciado. A gente tem lente. As lentes são todas iguais. Coronha. Tem um nome diferenciado. Cabo. Também tem. Caraca. Munição. Ó, munição é mais simples. 650 projetos. Não tem muita firula. Armamento. Ela tem o Cronen Shark 2. Interessante. Laser. Os laser são os básicos. E nenhuma vantagem nova, imagino eu, né? É, não tem. Beleza. Vamos zerar ela, então, aqui. Limpar ela completamente. E vamos entrar, galera, lá no, então, no área de teste. Pra gente ver como é que ela tá, mais ou menos. Questão de mobilidade. Tempo de mira, né? O ADS. Cadência. Número de balitas. O recarregamento. E tudo mais. O que a gente gosta de ver sempre, né? Então, veja bem. Vamos lá. Vamos à mobilidade. Lembrando que ela é uma AR, viu? A AR, geralmente, ela tende a ser um pouquinho pesada. Mas eu achei a mobilidade dela boa. Ela tá andando bem rapidinho. Tá, fechou. Vamos ver a cadência? Que é o número de balas. Cadência top. É a grau, né, cara? É a grau coisa do Warzone. Tá, então ela tem aqui, ó, 30 balas. Sem nenhum acessório tem 30 balas. Se eu atirar aqui e recarregar... 2... 2.1 segundos, é isso? Acho que é isso. 2.1 segundos pra recarregar. E vamos zerar o pente pra ver quanto que vai. 2.4, 2.5. Um dos dois, tá? Então é um tempo bom ainda pra recarregamento. É legal. Vamos ver aqui como é que tá o... Ô, meu Deus. O... Aqui, ó. Recoil. Tá, ela tem um vertical interessante. Vários tiros na cabeça, vai rolar. E depois ela puxa pra direita. Tá, ela tem um pouquinho de horizontal, mas é só depois de segurar um tempo. Vou tentar controlar agora, hein? É, não é difícil de controlar, cara. Sem nenhum acessório. É. Cara, eu achei ela bem boa, hein? E o tempo de mira dela, ó. Poxa. Tem SMTs que eu acho que tem esse tempo de mira aqui, ó. Algumas não tão usáveis, mas tem, ó. Poxa, gostei. Achei interessante, hein? Então ela causa 27 de dano até 16 metros. Então ela tá eliminando ali com 4 balas. Então ela tá eliminando ali com 4 balas até 16 metros. Aí depois... Ó, se colocar um acessório, vai, hein? Vai melhorar. Então eu acredito que ela mate ali ainda até 25 metros com 4 balas. E é muita coisa 25 metros, cara. Cara, bem interessante. Você colocar uma... Cara, ela tem um alcance interessantíssimo. Velocidade de projeto é legal. Cara, ela tem toda essa taxística. É muito interessante, meu. Tempo de mira dela é 240. É, 240 milissegundos. É rápido. Fechou, galera. Tempo de recarga ali 1.43. Isso tá até errado. Bom, galera. Vamos testar aqui de perto, então. Ó, 27. 27. Ó, ele tem multiplicador na teta, hein? 29. Isso é bom. Mas na barriga não tem multiplicador. Esse número vai, como a gente viu, até 10 metros ali, tal. Então, a 20 metros isso já cai. 24 na barriga. E na teta. Na teta você ainda tá matando com 4 balas. Porém, vamos colocar, então, aqui um cano que aumente... Cadê ela aqui, ó? Armeiro. Ah, um cano. Que aumente... Não, na verdade a boca, né? Vamos colocar a boca aqui, o supressor no monolítico. Vamos começar pelo monolítico. Ele é quase indispensável pras ARs. Então, ó. Tá 20... 20 metros? 20 metros. Ó. Não, ainda ficou com... O alcance ainda deixou a desejar. Vamos pegar algum cano agora. Deixa eu ver. Ó, um cano que aumente o alcance. Olha, ó. Esse aqui aumenta bem. Diminui o tempo de mira. Velocidade de projetos dele diminui. Tempo de mira, velocidade, recuo na hora que a gente quer. Alcance de dano melhora muito. Nossa, mas piora muita coisa aqui. E aqui, ó. Também melhora. Velocidade de movimento e tempo de mira. E controla melhor o recuo vertical. Esse me parece... O Nexus me parece bom junto com o MK2, cara. Mas eu acho que eu vou de MK2, hein? Porque esse tempo de mira, que é o ADS, a gente tenta ajustar depois com outro... Um outro quesito. Vamos ver. Vinte e nove. Opa! É isso, galera. Então, a vinte metros estamos matando a com quatro balas. Com esses dois acessórios. Isso é bom. E aqui... Olha, a trinta metros já fica mais difícil. Mas na teta pega. Pode pegar a teta. É, eu acho que eu vou fazer essa... Começar a classe duvidosa com esses dois acessórios, hein? Bom, trinta balas sabemos que é muito pouco. Então, eu já vou aqui. Vamos ver o que piora. Eu tô aqui na frente? Não, tô tranquilo. Então, ele piora aqui. Dá mais vinte carregador e tal. Diminuiu a velocidade de movimento e o tempo de recarga. E aqui, movimento, movimento, tempo de recarga e tempo de mira. Olha, acho que cinquenta vai dar bom. Sabe por quê? Porque ele dá muito dano, velho. Então, acho que cinquenta seria interessante. Tá tranquilo. Agora, eu acho que a mira laser, de cara, já temos que pôr. Pelo tempo de mira aqui, ó. Vai dispersar menos bala quando tá mirando e vai melhorar o tempo de mira. É isso que a gente quer. Agora, sobrou dois espaços. Não, um espaço só, galera. Onde a gente podia colocar alguma coronha. Ver se tem alguma coronha interessante. Dispersão de ar. Reação de acerto. Não, se é de reação de acerto eu não acho interessante. Zoar. Velocidade de movimento da mira. Ó, isso aqui me parece ser bom. Porque ele melhora dispersão, melhora reação de acerto e melhora recuo horizontal que ele tem, cara. Ele tem. Ó, eu acho que a melhor pra ele aqui é o Black Jack. Mas deixa eu dar uma olhada, galera. Na empunhadura? Não, acho que a empunhadura acho que eu não vou pôr, não. Fiquei com curiosidade aqui pra ver o cabo. Não, de jeito nenhum esse aqui. Esse aqui seria mais pra rush, cara. Impersão da bala. Mais ou menos. Recuo vertical. É, acho que não. Acho que eu vou de coronha, meu. Vou colocar o Black Jack como coronha. Deixa eu ver como é que ela vai desempenhar aqui. Nossa, o recoil ficou excelente, meu. O vertical quase não sobe. Olha. Olha, eu gostei, hein. Ó, outra coisa que a galera tá falando é que a mira, ela muda de acordo com o acessório que você coloca aqui. Ó, vocês podem ver que a cada cana que eu vou colocando... Olha que legal essa. Ela vira um... Uma SMTzinha. Então, beleza. Vamos ver como é que fica aqui, ó. A mira de ferro. Ó, essa aqui. Tá, é uma letra 1zinha aqui. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Colocar agora a squall. Pra mim é a mesma coisa, velho. Pra mim não muda nada. Vocês tão me tirando. Cada cano que eu vou colocando. Ó, vou tentar aqui outra, hein. Vou tentar esse pequenininho aqui. Vamos ver se vai mudar a mira de ferro. É a mesma bagaça, velho. Monta. Mudou, mas bem pouco. Ah, vai procurar pelo em ovo, mano. Cê é doido? Não tô vendo nada diferente. Cês tão aí viajando, mano. Vamos ver agora. Mesma... Não, tá verdade. Muda bem pouquinho. Esse aqui já mudou. Esse aqui quase não dá pra ver, velho. Parece uma agulha. Não, realmente. Muda... Mas muda muito pouco, velho. Cara, se vocês... Eu juro pra vocês. O dia que eu sou mula... Tipo, se vocês não falam, eu ia perceber isso sozinho, sei lá, daqui dois anos, mano. Ó, esse aqui volta ao normal. Muda quase nada. Tá bom. Não dou conta, não. Ó, a duvidosa aqui com essa assaçora que eu tô usando, ela é uma bolinha. Vamos ver se muda aqui da época também. Ou só muda do normal. Tô usando a MK2, né? É, galera, eu acho que não vai mudar não, porque realmente é da skin, tá ligado? É, então, vou até que parece um SMTzinho aqui, aquela... Acho que era aquela agulha lá. Não, realmente, não muda, não. Só muda a arma normal. Ó, ó, ó. Eliminação aqui, ó. Nossa, mano, que demora. Ah, se eu fazer um negócio desse, seu amigo, o teammate chega e me mata. Aí, aí, mais uma vez. Ô, olha aqui, ó. Ei, pum. Cara, ele só dá um petelequinho, mano. Tá, eu acho que a Kit Vision vai colocar, ó, animações diferenciadas igual Warzone, PC e console, e isso vai ser muito legal, tá? Então, que da hora que tem essa questão, hein, mano. Ah, galera, a música, a galera tá falando que tá no abrigo aqui, ó. Você entra no abrigo no lobby, lá no meio, no lado direito, do lado do placar de líderes, tem abrigo. Clica aqui. E aqui você tem seu abrigo, irmão. Você tem seu arsenal, ó, tudo bacana, tudo show. E lá em cima, no lado direito, você tem escolha sua música favorita. E aí, a gente tem aqui, então, algumas que a gente... A gente pegou essa da investida. Foi da investida que a gente pegou, mano? Tá, por que que não tá tocando? Muito simples. Eu tirei as músicas pra tocar. Todo jogo eu faço isso pra questão de gravação. Volume da música, ligado. Beleza. Agora, let's go. Vão lá. Aqui. Vão ver. Ó. Essa é a padrão. Aqui é? Já muda. Águas profundas. Lá. Pesadelo. Não tem um playerzinho pra eu passar pra frente? Não tem, né? E aqui? Eu vou dormir. Cadê? Tá, não tem. E aqui em investida foi a que a gente pegou agora, eu acho. Essa aqui não vai dar direitos autorais, não, galera. Por causa que é a música do próprio jogo. E se eu adicionar aqui no coraçãozinho? Aí ela aparece... Ó, na sala tem aqui em investida. Editar. Ah, e se eu voltar lá no menu, ó, tá vendo? Aí toca a música que você selecionar. Pô, é uma feature legal, cara. É algo bacana que eles colocaram. Que, infelizmente, eu não vou poder usar, porque, né? Como eu falei pra vocês, eu deixo o tempo desligado. Então, por causa das gravações. Bom, galera, é isso. Vamos testar essa classe duvidosa aqui, então, no MJ. Ó lá, caiu o Hacker New Yard. Vamos nessa. Ó, eu já dei umas praticadas aí um pouquinho pra pegar o record da arma, o time da arma. Eu acho que agora dá pra fazer um videozinho aí pra vocês, tá? E a perkzinha, eu não vou usar essa perk, a nova. Mas, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Eu já falei pra vocês como é que ela funciona, né? Vambora. Beleza, isso é show. Já começa morrendo mesmo, tranquilo. Tá safe. Tudo normal até agora. Agora é meu, velho. Cara, ela mata muito rápido, até alguns metros, mano. É bizarro. Muito bom. Vamos! Nessa distância, você viu que, tipo, mano, grudei. Grudei a arma no cara. E não matou. Então, tipo assim, naquela distância, pra mim, ela tem deixado a desigual. Vamos testar agora. Esse é o momento. Vamos! Nada, pô. Eu que sou ruim mesmo. Carrinho. Vai. Cara, você vai cuidar lá da porta, irmão? Você é maluco! Cara, galera, vai. What the hell, mano? Esse parkour lazarinho. Tá, vamos pro próximo, velho. Cara, foi um deus ali agora. Putz, esse cantinho aqui, eu não pego nem ferrando. Fiquem à vontade, quem quiser. A riserback foi bufada, hein? Nessa temporada. Não se esqueçam disso. Tá, o cara foi por baixo. Calma que tem. Ah, caiu, Neymar. Cara, ela é muito gostosinha, mano. Putz. Cara, ela é bem legal, velho. Você é maluco. Vamos lá, vamos pro próximo, time. Eita, pega. Fica aí, seu touro. Seu chifrudo. Ai, passarinho. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Alguém me explica por que que eu pulei da janela. Eu tava na safe. Tipo, a vantagem era minha. Olha isso aí, chopper. Nossa, de longe eu não consigo, cara. Não sei se é a mira de ferro. Ela dá um pulo estranho de longe, mano. Que eu não tô entendendo. Mas beleza. Combinar aqui. Putz, quem soltasse um vantezinho agora ia ser God, hein. Putz, aí eu vacilei. Não, os caras droparam. Eu não vou pegar o objetivo, não, pô. Eu quero é play. Quero matar. Pô. Não rolou. Caramba. Realmente. Não, ela tá bem interessante, cara. Mano, você vê que de perto, assim, eu consegui fazer umas deletadas. Cara, de longe, realmente, preciso pegar umas balinhas ali. Vamos dar uma última olhada no dano dela. Então, a distância ali, velho. Fiquei com essa curiosidade agora. Ó, essa play a gente mudou bem, pô. Foi uma boa play. Excelente play, inclusive. Ó, esse personagem vai vir na sexta-feira, se não me engano, hein, galera. Vamos aguardar pra ver. Como é que a gente foi aqui? Então tá, a gente foi... Ah, os caras até quitaram, velho. 17 barra 7 foi tranquilo, né. Mas, ó, a gente pegou 1 minuto e 2 aqui de objetivo. Só o Darkseid pegou um pouquinho a mais aqui com 1 minuto e 9. Parabéns, meu querido. É nóis. Ó, a 20 metros aqui... Não, ainda... Ó, 29... Nossa, tá atento, como tipo... Acordou 27 na barriga. Agora, 30 metros... Olha, não era pra matar, cara. Eu acho que tem alguma coisa que tá fazendo balançar muito. Ó, ela tem um bom dano, pô, nessa distância. Tem alguma coisa entre me estreifar, que é fazer isso aqui, esquerda, direita, esquerda, direita, na hora do tiro. Vou ter que treinar com a Grau, Grau, Grau. Tá vendo ali, ó? Tá vendo que eu errei um monte? Mas isso aqui é uma falha minha. Não é uma falha da arma, não. Tá, isso aqui eu vou ter que testar depois. Treinar bastante, galera. Testar bastante. Mas e aí, o que vocês acharam? Coloca pra mim no comentário aí o que vocês acharam dessa arma da Grau, Grau. Você acha que ela tá meta? Já é uma das mais fortes do jogo? Coloca aí no comentário aí. Em breve, um videozinho de classe top e o personagem mítico que tá vindo aí nos próximos dias, tá bom? Beijo no coração. Fiquem bem. E faça mais aquilo que faz feliz. A nós e valeu!